A Copa Libertadores se aproxima desse último jogo, já conhecemos os dois times que disputarão o final em Guayaquil, e como esperado, estes são brasileiros. Sobre este fato, a imprensa argentina deixou bem claro que o futebol brasileiro está acima da Argentina, indicando em portais digitais como o Diário Le, e também em programas esportivos como o ESPN F90, que na Argentina eles se acostumaram tanto com a superioridade brasileira, que para eles não é surpresa que ao final seja novamente brasileira. Chegando ao ponto de afirmar que não é necessário ir à Europa para encontrar times superiores aos argentinos, basta jogar contra um time brasileiro, e isso em referência à diferença abismal que havia na chave entre o Vélez e o Flamengo. Esse comentário dos argentinos, embora causa admiração, é algo que é verdade. Nos últimos 13 anos, o Brasil conquistou nove títulos da Copa Libertadores, incluindo 2022, e a Argentina só conseguiu ser campeão três vezes. Nesse mesmo período, houve três finais entre times brasileiros e argentinos pela Copa Libertadores, todas vencidas pelos brasileiros. Na Argentina, até os jornalistas ficaram impactados porque na segunda divisão do futebol brasileiro existe o VAR, algo impensável no futebol argentino. Também se ouve na mídia argentina que o Brasil também é superior por ter uma infraestrutura melhor. Estadios modernos, que nos últimos tempos até já foram palcos de uma Copa do Mundo ou Jogos Olímpicos. De modo que o domínio brasileiro não é apenas uma questão de dinheiro, mas de outros fatores em que o Brasil também é superior. Obrigado amigos por assistir a um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Temos interesse em trazer o melhor conteúdo para o país dos pentacampeões mundiais.